O dano é muito alto, mas, putz, eu não consigo me dar bem. É, os 110. Provavelmente. Controle. É 110, 140, 110... Ah, sim, de nome eu não lembro quais são os canhões de mãos, mas eles são muito... Dano muito alto, mas eles salvem bastante. Atra e defenda, guardiãs. Ah, uma arma... Duas armas... Dois canos de mãos que é muito usado hoje é aquele... O Ivo de Luna e o Não Esquecido. Dos forzinhos. O inimigo acreditou a zona C. A zona A captura. Ah, isso aqui é mais sniper, cara. É eritio? Eu tô com o fuzil de fusão. É eritio, é. Depois, olha, a minha, a minha... Comer o set aqui é coisa de louco. A gente ficar usando essa eritio, mas... A zona B captura. Você tem a zona de avançamento. Você capturou a zona C. Power play. Estra, mantenha a pressura. Estou matando todo mundo. Ah, não, o cara acertou do sniper? Nossa, eu dei um headshot e não subi a mira do cara? Espera aí. Ah, pesado aqui. Ah, esse negócio da pesada também eu não tô lembrado. Ah, Nerfaro, só tem um tiro de verdade? Que bosta. Vai daí, seus dober. Vou levar todo mundo, meu filho, tô precisando o quê? Ó, tem um sniper aí no canto. Cara, eu tô em primeiro, não joga essa porra um ano. Quase. Por um time que luta juntos, continua contra a zona A e o Jogos. Vai daí, camper. Vem como um verdadeiro titan. Ah, não, ah, eu já tava... Ah, mano. Eu tava fora já. Eu também não sei se minha conexão tá boa. Dominando o campo. Não deixe de ir. Nossa, agora que eu vi que eu tô com especial em Halky. Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá bom, hein? Você matou o cara ali, bicho, cê é louco. Tá na merda aí. Não seja se minha conexão. Recarrega. Recarrega. Levanta todo mundo, cara, que é isso? Isso é fácil. É que tá no Halkybatch, né? Hum, quem é o Halkybatch? Nada é isso. O cara é cego, hein? Meu Deus, o cara tava do meu lado. Ah, meu Deus, esse aí usa a Maude, com certeza. Esse que usa a Maude. Cara de Sniper aí. Segunda vez que ele dá um headshot fácil. Não se veja, Lop. Ah, vai tomar no cú. Opa, opa. Ah, você não vai matar. Bora lá, time. Cara, ah, sério, mano? Dei dois? Ah, tá bu... O cara tá bugado, esse shot aí, alguma coisa. Não despegue seu guarda. O inimigo é persistente. Serveiro. Você capturou a Zona B. O cara na direita... Ai. Cinco minutos resta. Zona C capturada. Você tem vantagem. Acerta o Sniper agora, filho da puta. Zona C capturada. Nossa senhora, velho, que escantou com o camper desgraçado, os filhos da puta. Essa aposta desse arcano é chata pra caralho também. Zona C capturada. Você tem vantagem. Você tem vantagem. Você tem vantagem. Ainda vejo o tiro carregando e já sei que ele é entil, Vinha. Ai, tem sniper aqui na C. Ah, campeão demais ali na C, meu. Sniper e batedão. Olha, olha. Zona A, perdão. Zona A, capturou 3 minutos. Você tem avançamento de zona. Você capturou a zona C, isso é uma jogada de poder. Você pegou eles, agora guarda eles. Não seja perdido. Ah, tô falando de como risco. Ah, velho. Ah, muito easy, mano. Tá louco. Carma de cotoco aqui é easy demais. Ah, caralho, JP. Cara, 4 meses, como joga essa merda. Os caras são cotocas assim? É que você tá no rank baixo. Deixa subir uns 3 rank aí. Será que... Ô, meu filho, não estamos jogando com o objetivo não. Não tem nada a ver. Nada a ver isso que você tá falando. Não tem nada a ver. 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 Não tem nada a ver.